Estar recebendo essa mulher incrível aqui. Priscila. Eu, moreno. Em algum momento, o seu tamanho, que eu não sei ainda qual é, nós vamos saber daqui a pouco, foi impedimento na sua vida? Não. Não? Não. Nenhum momento. Tá. Nem na infância, nem na adolescência e depois de mulher, muito menos. Muito menos? Gostei. Muito menos. Porque na horizontal, né, meu bem? É tudo igual, meu bem. Só ajeitar as peças e encaixar. Exatamente. Maravilha. Bom, vamos começar falando de onde você nasceu. Você é da Casa Verde, é isso? Sou da Casa Verde, hein? São Paulo, Casa Verde. Nasci lá. Nasceu e foi criada lá? E fui criada lá. Você e Lívia Andrade. Ó. Tá bem, né? Tá bem na companhia. Agora, quando você era pequenininha, né, de idade, você pensava, assim, do que você seria hoje? Não. Porque eu não pensava em nada disso que eu sou hoje. É. Eu queria ser médica pediatra. Olha, que barato. Quando eu brincava com as minhas amiguinhas, eu era professora. Sim. E aquela professora mandona, sabe? Sim. Eu achava que eu ia ser professora. Mas não. Aí, quando eu fui crescendo, não, né? É modo de se dizer, quando eu fui ficando mais velha, eu queria me formar em medicina. Medicina. Barato. Mas aí, eu fui vendo, né? É, era muito caro. E na USP, eu não ia passar de jeito nenhum. Imagino. E as dificuldades, eu falei, não, vamos mudar. Ah. Aí, eu fiz psicologia. Prestei pra psicologia. Ah, tá. Mas não... Não entrou? Não. Não. Passei na faculdade, mas encerrei. Nem fiz matrícula. Por quê? Porque foi aí que eu entrei na vida artística. Ah. Foi aí que começou a minha vida artística, que eu nunca imaginei. Te subverteram. Exatamente. Fui picada. No bom sentido. Ui, exatamente. No bom sentido. E quem te picou, você lembra? Ó, a primeira vez, vou te falar, foi o Zezinho da Praça Nossa, o pequeno da Praça Nossa. Ah, tá. Ele que ficou me cutucando, me infernizando. Sei. Pra me dar o telefone pra ele. É. Porque eu trabalhava numa empresa... X. X, nada a ver. Aí ele, Priscila, me dá seu telefone, não tem na agência pessoas que nem você, meninas que falam bem, assim, tudo mais. Falei, olha que xaveco novo. Olha lá. Aí eu falei, vou te dar, mas se você me atormentar, eu te bloqueio. Tá. E dito e feito, na mesma semana, a agência entrou em contato comigo, foi meu primeiro evento, Leão. O que foi, Silêncio? Eu fiz a recepção de um casamento. Ai, que baralho. E sabe quando você gosta de conversar com as pessoas, brincar, interagir? Falei, olha, não é que eu dou pra isso? Oh, maravilha. Mas eu continuei na empresa, porque ainda não dava pra se sustentar. Aham. E fazendo eventos. Até que veio o primeiro teste de teatro. Aham. O musical infantil. Qual foi? Mágico de Oss. Uau. Do Billy Bond. Ah, do Billy Bond. Do Billy Bond. Falei, eita. Mas aí eu não passei. Ah, não passou? Não. Porque eu era pequena demais pra ser pequena. Entendeu? Entendi. Aí na semana seguinte, me ligaram falando pra você, você passou. Falei, não, gente. Se acabar, no dia do teste, vocês falaram que eu não passei. Não, mas você passou sim, vem. Aí os dois, a diretora administrativa e o Billy, assim, não, mas ela é muito pequena. Não, mas eu quero ela. Não, mas não dá. Aí eu, então, gente, dá pra você decidir? Vamos decidir. Vai ou não vai? Aí a diretora administrativa... Que era, acho que, nora do Billy Bond. Era a mulher do Billy Bond. Mulher do Billy Bond. Mulher ainda, Andréia. Andréia. Falou, vai ser ela. E fiquei. E aí você fez quanto tempo? Mágico de Oss. Eu assisti. Entre Brasil e Chile, acho que foi um vai e vem cinco anos, acho. Cinco anos. E fora os outros musicais deles que eu fiz também. Você fez também, ah. A Bela Adormecida, a Branca de Neve, que agora não pode mais falar. A Branca de Neve e os Sete Anões. Ah, é? É, não pode mais. Por que não pode? Tiraram. É o politicamente correto. Ah, é? Os anões estão todos desempregados. Eita. Só ficou a Branca de Neve e o Príncipe. E a Bruxa. E a Bruxa. É, daqui a pouco não pode mais nem para falar bruxa. É. Tá, coisa chata. Mas fiz também. Fiz Alice no País das Maravilhas. Fiz muita coisa. Muita coisa. Em teatro, né? Em teatro. E, assim, você chegou a fazer algum papel dramático? Fiz. No teatro, fiz uma peça séria, pesada até. Só que não gostei. Não era a tua. Não era a minha cara, Leão. Eu até tentei, eu falei, não. Porque teve aquela menininha, eu não lembro o nome dela. Qual? Que fez na Globo. A Juliana Caldas. A Juliana Caldas, isso. Que fez a novela. Exatamente. Qual é o nome da novela? Ah, era uma novela. Bom, enfim. É. Essa novela aí. Isso. Que ela fez. E com a filha da Marieta Severo, que era humilhada pela mãe. É. E ela fez super bem e tal, né? Sim. Mas você não se adaptou como teatro sério, sinceramente. Sério, sério não. Eu gosto de comédia. Eu gosto de comédia. Agora, você...